Olá meu irmão, olá minha irmã, que coisa boa né, a gente poder bater mais um papo, mais um tempinho aqui pra trazer pra você algumas novidades, talvez sejam novidades ou você já sabe do que eu vou falar e eu tava ali falando com Deus, meditando e lendo a palavra e o Espírito Santo aí fala pra mim, vai lá e grava, entrega pros meus filhos e pras minhas filhas, então obrigado pelo carinho, muito obrigado por você estar aqui fazendo parte do nosso canal, do meu canal, que na verdade é nosso canal né, e saiba de uma coisa, só o fato de você passar por aqui, você já está sendo abençoado, tem um compromisso de declarar sobre a tua vida, profetizar toda sorte de bênçãos e vitórias e meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo ele manda dizer assim pra você, que tá aí um pouco apreensiva, apreensiva, aquieta o teu coração, só mais um pouquinho de tempo, é, falta muito pouco, mas pra aqueles que estão aguardando apenas uma vitória, o Espírito Santo disse assim, não é apenas uma vitória, não é apenas uma vitória envolvendo uma decisão política, enfim, mas é um novo tempo que se inicia na nação brasileira, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma aliança, ele tem uma aliança com o Brasil, amado, ele tem uma aliança com cada um de nós, o Brasil, o Senhor me mostrou, amado, é, muito sofrimento, durante séculos o Brasil foi uma nação explorada, uma nação onde o seu povo sofreu, mulheres foram abusadas, crianças foram sacrificadas, homens foram humilhados, famílias inteiras foram dizimadas, povos inteiros, cidades inteiras foram simplesmente escravizadas e posteriormente destruídas, saíram do mapa, desapareceram do mapa. o Senhor me deu uma visão que de norte a sul, de leste a oeste o Brasil, é, Satanás tinha um projeto terrível com a nação brasileira, durante muito tempo o Brasil chamava atenção é, do mundo apenas como um grande circo a céu aberto, mas hoje, hoje dia 29 de dezembro, o Senhor está, ele diz assim, se encerra um ciclo, e o Brasil deixa de ser definitivamente o país do futebol, para se tornar o país onde a palavra de Deus, ela será vivida de forma intensa, o Brasil deixa de ser um país que chamou a atenção do mundo todo, apenas pelo futebol, pelo carnaval, pela, pela exuberância da natureza, enfim, é, pela sensualidade que era divulgada, o Senhor diz pra mim, acabou este ciclo, e as pessoas olharão para o Brasil agora, como uma nação próspera, como uma nação que realmente começa, começa, começa a se alinhar, ao grande projeto dele, então meu irmão, minha irmã, prepara o teu coração, se alegre no Senhor, e espalhe as boas novas, não duvide do poder de Deus, ele já está levantado do seu trono de glória, aliás, ele já contemplou o sofrimento de toda esta nação, e ele está determinado, aliás, o que o Senhor me mostrou com o fim deste ciclo, que já estava determinado, acabou, as coisas velhas ficaram para trás, o tempo agora, o tempo agora, é de novidade de vida, novidade de fé, de unção, de autoridade, querido e querida, não pasme nem se espante, o mesmo Deus que estava com Davi, está conosco, o mesmo Deus que estava com Moisés, está conosco, o mesmo Deus que um dia disse a Abraão, levanta-te, levanta-te, e vai para onde eu determinar, é o mesmo Deus, que diz para mim e para você neste momento, levantem-se, marchem, cantem e se alegrem na minha presença, o Brasil chamará a atenção das nações, e muitos virão, muitos, nós precisamos estar preparados, comece a pensar em aperfeiçoar o seu inglês, porque nós vamos receber muita gente, muita gente mesmo, os próximos anos serão de muita e abundante colheita, e também de muita gente vindo conhecer o país do grande avivamento, amém? Descança o teu coração, se alegre, meu coração está saltando de alegria, eu sei o que Deus prepara para todos nós, fique na paz do Senhor Jesus, se você puder, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e compartilhe, e quem ainda não me segue, homem de Jesus, me ajuda a levar mais e mais a mensagem do Evangelho, para aqueles que tanto precisam de Jesus, amém? Deus te abençoe, e até o próximo vídeo, que com certeza vai ser logo, logo, fica com Deus, Deus te abençoe.